Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz. Hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil. E no vídeo de hoje pessoal eu vou estar falando sobre a atualização da loja de equipes. Chegou hoje a atualização da loja de equipes, então eu vou estar falando o que chegou, o que compensa estar comprando e em qual ocasião você deve gastar suas moedas de guerra e suas medalhas de guerra aqui nessa nova atualização, beleza? E antes de começar esse vídeo já deixa o like, vocês pediram muito em um vídeo desse aqui com dicas sobre a atualização da loja de equipes. Então deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho se não estiver ativado para quando eu postar um vídeo novo você ser notificado. Valeu, bora para o vídeo. Bom pessoal, para começar, a atualização chegou hoje, a temporada das guerras de equipes acabou ontem, né? Ontem à tarde acabou e a atualização foi chegar hoje. A próxima temporada da guerra de equipes começa daqui um dia e eles quiseram adiantar essa atualização da loja de equipes logo e foi válido, né? Porque no final da temporada, ou seja, quando começar a nova temporada, daqui um dia e três horas, nós vamos ganhar essas recompensas aí do final de temporada, dependendo da posição que você ficou no top mundial, né? Sua equipe ficou. No caso, a minha ficou no lendário 2, então quando acabar essa temporada... Acabar não, né? Já acabou. Quando começar a nova temporada, eu vou ganhar 3.850 medalhas de guerra, beleza? Aí vocês olham aí que posição sua equipe ficou, né? Em que patente e quantas medalhas de guerra você vai ganhar daqui um dia. Porque isso é interessante, porque as medalhas de guerra são coisas importantes aí na loja de equipes se você for querer comprar baús ao invés de célula, beleza? Então dá uma olhada aí. Temporada acabou, já já começa a outra. Mas a atualização já chegou, então vamos conversar sobre essa nova atualização da loja de equipes. Chegou as células de novo, né? As células tinham sumido, tinham saído da loja de equipes. E hoje elas voltaram. Então veio aí com vários monstros, os baús, né? Os baús continuam aqui. Então vamos começar, beleza? Beleza? Primeiramente, as células. Os monstros da loja de equipes, eles antigamente eram incríveis. Começou com os generais, depois vieram os pets e depois os guarda-costas. Então tem os generais, os pets dos generais, os guarda-costas dos generais, beleza? Então sempre vem assim. Por exemplo, se vem o general Ingvar, sempre vai vir junto com ele o pet e o guarda-costas dele. Nessa atualização, vieram o general Ingvar e a general Xanara. Então também vieram com ele seus pets e seus guarda-costas. Então temos aqui, ó. General Ingvar, general Xanara, pet do Ingvar, pet da Xanara, guarda-costas do Ingvar, guarda-costas da Xanara. E temos dois monstros aqui que são aleatórios, né? O Light, que já veio várias vezes em atualização da loja de equipes. E o Hakor, que eu não lembro dele ter vindo. Acho que ele já veio, mas eu não tô lembrado. E sempre tem dois épicos também, no caso aqui é o Donatul e o Pletondon. De cara, não compensa eu comprar épico na loja de equipes. Por quê? Eles sempre vêm em eventos aleatórios que dá pra pegar eles de graça, em eventos de procriação e tudo mais. Então não gasta suas preciosas moedas de guerra em épicos, tá bom? Eu sei que é bem baratinho, 50 moedas por 10 células. Mas não compensa, não gaste, beleza? Não gaste moeda de guerra em épico em circunstância nenhuma. Agora sobre os lendários. Os melhores lendários aqui da loja de equipes, na minha opinião. Nessa atualização, o melhor lendário é o Xanara Bodyguard. Na minha opinião, nessa atualização aqui agora. O que mais compensa você gastar pra ter ele e usar é o Xanara Bodyguard. Se você não tem nenhum lendário, vai no Xanara Bodyguard. Porque ele é o melhor daqui, o melhor dessa atualização, lendário. É 110 moedas de guerra por 10 células, né? Então pra você fabricar ele, você precisa de 80 células dele e usar 20 elementais. Ou se você não tiver 20 elementais, você tem que comprar 100 células dela, no caso. Porque ela é mulher, pra fabricar. Então fica aí por 1110 moedas, 100 células dela. É um preço bem legal pra uma monstra muito boa. Ela consegue remover efeito positivo, remove efeito negativo dos aliados e da escudo grandão. Ela atordua a grupal, que é 50% de chance de atorduar a grupal. Só que quase nunca ela erra comigo. E ela consegue remover efeito positivo com grande dano e atordoamento individual também. Então ela é muito versátil, é um suporte. As runas são velocidade em equipe. Ela é muito interessante mesmo. Agora sobre os outros. A General Xanara, ela é uma striker. Mas ela é bem ultrapassada. Então eu não compraria ela. O Ingvar Pet também não curto. O Xanara Pet já curti muito, mas agora não curto mais. E o Ingvar, a guarda-costas do Ingvar também, eu não curto. O General Ingvar também é um monstro bom. Ele é o segundo melhor monstro dessa atualização da loja de equipes, na minha opinião. Então se você já tem o Xanara Barguard, o guarda-costas da Xanara, vai no General Ingvar porque ele é muito bom. Ele consegue remover efeito negativo dos aliados, dá regeneração de vida, regeneração de resistência. Ele também causa cegamento grupal, cegueira grupal, atordoamento individual. Ele dá fraqueza aos elementos lendários em todos os inimigos. Todos os inimigos vão receber crítico de ataques lendários. Então é muito interessante isso. E ele é um monstro bem versátil nas suas relíquias. Dá pra colocar uma bandeira de Ingvar, que é uma bandeira muito apelona. Então ele é muito interessante. Na minha opinião, é o segundo melhor monstro da loja de equipes. Então pra mim, os dois monstros que compensam você gastar moedas aqui, se vocês quiserem lendário mesmo pra usar. Se vocês precisarem de lendário, vocês não tem lendário, vocês precisam de um lendário. É primeiramente a guarda-costas da Xanara e, segundamente, o General Ingvar, beleza? O resto eu não curto, não acho bom. Então eu não compraria. O Light, não. E o Record, também não. Agora uma coisa que é interessante pra galera que já tá mais avançada no jogo, é comprar esses monstros pra extrair eles. Por exemplo, você já tem um General Ingvar, por exemplo, eu já tenho um General Ingvar. Aí eu quero upar um monstro de luz pro nível 130, o Wormland, por exemplo, que tá no 120, o meu. Aí eu vou comprar vários Generais Ingvar pra eu ir extraindo um por um, até eu ganhar células elementares pra upar meu Wormland pro nível 130, beleza? Isso é interessante, muita gente já fez, inclusive o Lex upou o Wormland dele pro 130, só extraindo o Light. Ele comprou um tantão de Light, foi extraindo, foi extraindo ele no nível 100, porque não compensa você upar o monstro pra extrair ele. O que mais compensa, o que mais sai em conta, apesar de demorar mais, mas o que mais sai em conta é você extrair o monstro no nível 100. Você vai ganhar 20 células elementares do elemento, mas vai demorar você juntar, mas o que mais compensa é extrair ele no nível 100 mesmo, ok? Então, fabrica e já extrai, fabrica e já extrai, fabrica e já extrai, vai juntando células elementares pra upar o monstro que você quer. Isso muita gente faz, gasta moeda nisso, mas eu acho que eu não tô nesse nível ainda de gastar moedas pra colocar o monstro no 130. Porque monstro, eu já tenho muitos monstros bons, em todos os elementos eu tenho, tipo, muito monstro bom nos elementos. Então, eu acho que ainda não compensa eu gastar essas moedas ainda. Eu sei que o Lex também tem monstros muito bons, só que ele upou pra subir de patente, pra ir pra lendário 2. Ele tá tentando ficar na lendário 1 já, então ele tá evoluindo pra subir de patente. Eu ainda não pretendo fazer isso, eu pretendo ficar na minha lendário 3 mesmo, tranquilão. O que eu já tô conseguindo fazer com os monstros que eu tenho, com as runas que eu tenho, com os monstros que eu tenho. E é isso, por enquanto eu não gasto moedas de guerra pra extrair e upar outros monstros. Por enquanto, mas em breve eu vou começar a fazer isso. Agora, enfim, a célula já tá ok, passando pros baús. Os baús é o seguinte, tem esses baús aqui que custam 1800 moedas de guerra e podem vir em runas 7 a 10. Primeiro, não compra esse baú de ouro, não compra. Runa de ouro só... Mano, runa de ouro só dá mais ouro, tá bom? Não compra, não compra. Agora é o seguinte, é bom você lembrar que todos esses baús tem chance de vir em runas 7 a 10 individual. Runa de resistência ou runas 7 a 10 de resistência em equipe. Isso é interessante, porque resistência em equipe você não usa em nenhum monstro. A não ser que seja uma estratégia bem doida que eu nunca vi na vida. Então não compensa você tá comprando esse baú azul. Porque pode vir runa de resistência em equipe e você vai tentar mudar essa runa pra individual e ela cai. Aí é ruim, tá bom? Vida também não, vida em equipe dificilmente você vai usar em alguma estratégia. Então não compra. O que compensa aqui é força, nem força muito, porque tem a chance de vir em força em equipe que você não utiliza. Agora o que mais compensa aqui, pelo menos pra mim, eu só compraria velocidade. Porque velocidade você pode usar em um monstro. E se vir velocidade em equipe você também pode usar em um monstro. Até um in striker você pode colocar velocidade em equipe. Então tanto velocidade individual, tanto velocidade em equipe é ótimo. Se vir runa 7, ok. Se vir runa 8, bom. Se vir runa 9, melhor ainda. Se vir runa 10, meu parceiro, você é incrível de sorte. Então compensa, mano. Compensa muito a velocidade comprar o baú laranja. Os outros, não. Porque aí vai depender da sua sorte. Vai que você precisa, por exemplo, de uma runa de resistência individual pra colocar em um plus charme, por exemplo. Ah, então vou comprar aqui, vou comprar aqui isso aqui. Aí vai lá, você abre e vem resistência equipe. Nossa, vai ser muito chato. Então compra velocidade o baú laranja, que eu acho que compensa, ok. O baú laranja. Mas isso se sua equipe não estiver em uma patente alta. Tipo lendário 4, lendário 3. Quer dizer, é. Se estiver abaixo de lendário 4, você compra esses baús de runas. Mas se você ver que sua equipe pode subir pra lendário 4. Não compra. Espera comprar esse aqui. Esse baú aqui, ó. Isso pra quem já tá utilizando runas 7, 8, 9 e 10. Se você não tá utilizando ainda runas 7, 8, 9 e 10. Não compensa comprar esses baús de runas. Foca nos monstros lendários. Ou nos baús de relíquia. Quem sabe. Se você precisar. Mas se você já tá usando runas 7, 8, 9 e nível 10. Vai nesses baús de runas se você precisar de runas. Se você sentir que tá faltando runas. Tipo pra mim, falta runa pra eu equipar na Thalassa, no meu Santerion, no meu Nisael. Então eu tô focado muito em comprar esses baús de runas. Apenas. Só que como minha equipe ela fica sempre na lendário 4, lendário 3, lendário 2 ou lendário 1. Eu não compro esses baús aqui de runas 7 a 10. Eu só compro esses. Que é o mesmo preço de moedas de guerra. 1.800. Só que além das 1.800 moedas precisa de 1.000 medalhas de guerra. Como eu vou ganhar muita medalha de guerra no final dessa temporada que acabou. Eu vou ter muita medalha de guerra. O que vai faltar é as moedas de equipe. Que eu não tenho. Mas aí eu vou juntando e comprando esses baús aqui. Que compensa mais. Porque esses baús. Eles vêm em runas 8, 9 ou 10. Esses aqui vêm em runas 7, 8 ou 9 ou 10. E runas 7 eu não utilizo mais. Eu utilizo runas 8, 9 ou 10. Então esses baús aqui pra mim acabam sendo um pouquinho inúteis. E esses aqui. Eles são os que realmente me interessam. Pelo menos na minha conta. Mas isso muda de conta em conta é claro né. Nem todas as contas aí no Monster Legend são iguais. Mas ok. Esses baús aqui. É pra quem já tá usando runas 8. Nem precisa ser runas 8. Quem usa runas 9 ou runas 10. Esses baús são interessantes. Porque. Mesmo que venha runas 8. Você tem a grande chance de subir elas. Usando a estratégia de subir de runas. Inclusive eu vou gravar um vídeo em breve. Ensinando a subir runas. Que muita gente me pede também. Eu tô buscando uma alternativa de subir runas. Que seja legal pra trazer pro canal. Porque é bem difícil achar uma alternativa de subir de runas. Porque. Depende muito da sua sorte. Mas também tem um pouco de estratégia. Mas enfim. Eu expliquei isso em outro vídeo. Só aguardar aí. Beleza. Mas continuando aqui. Esses baús aqui. Eles tem chance de vir em runa 8. 9 ou 10. É o mesmo esquema dos baús que eu acabei de falar aqui. Desses baús. Eu só compro o baú de velocidade. O de força eu não compro. Porque se vir em força em equipe. Horrível. O de vida eu não compro. Porque se vir em vida em equipe. Horrível. Resistência eu não compro. Porque se vir em resistência. Ou resistência em equipe. Eu não vou usar. Enfim. Se vir em runa 10. Qualquer um dos baús aqui. Se vir em runa 10. Está interessante. Porque em runa 10. Eu posso trocar a cor dela. Tranquilamente. Porque como você sabe. Runa 10 não cai. Então só troca de cor. Coloca lá a runa 10. E 3 runas. Nível 1 da cor que você quer. Aí ela vai trocar. Não vai cair para 9. Só vai trocar a cor da runa 10. Mas. Quando eu vou comprar esses baús. Eu só compro de velocidade. Basicamente. Nesses baús. Eu nunca ganhei runa 9 ou 10. Sempre runa 7. Ou 8. Digamos que. 90 dos casos. Eu ganho runa 7. 10% eu ganho runa 8. Nunca ganhei runa 9 ou 10. Mas depende muito. Da sua sorte. Ok. Tem esse baú VIP aqui. Que eu acho que não compensa. Tá bom. Mesmo que você não tenha VIP. Mas não compensa. Os VIPs. Eles vêm. Eles vêm. Às vezes. Em evento de procriação. Que vai depender muito. Da sua sorte. E o único VIP. Que é considerado bom. Atualmente. É nenhum. Nenhum VIP. É considerado bom. Atualmente. Talvez em algumas estratégias. Dependendo do inimigo. Dá pra você usar uma Zyla. Por exemplo. Se não tiver. Um antecipador na equipe inimiga. Dá pra utilizar. Talvez um Scar. Que é um monstro muito bom. Aplica muitos efeitos negativos. Mas. Enfim. Resumindo tudo. Nenhum. Nenhum. É considerado bom hoje em dia. Nenhum. É usável. No PVP. Por exemplo. Em patentes altas. Hoje em dia. E esse baú. Acaba sendo bem caro. Porque é duas mil medalhas de guerra. Mais mil moedas de guerra. Então. Eu acho que não compensa. Tá bom. Eu acho que não compensa. Gastar isso. Nesse baú. É melhor juntar. Pra comprar um baú de relíquias. Ou então. O próprio baú de runas mesmo. Agora. Continuando aqui. Os baús de relíquias. Eles são divididos aí. Esses aqui. Eles vêm. Cada um. Vêm com 15 relíquias. Mas essas relíquias. Elas podem ser de bronze. De prata. De ouro. Ou até de diamante. Aí elas são separadas em tipo. Tem armadura. Tem. Máscara. Recense. Armadilha. Bandeira. Amuleto. Espada. Escudo. Bastão. Aí você olha o monstro que você mais utiliza. Que utiliza na defesa do PVP. Aí você fala. Ah. Por exemplo. O Rokuai. Rokuai é espada. E qual outra essência? Caraca. Essência tem essência de Uriel. Então. Mas a essência de Uriel. Ela é fabricável. Eu consigo fabricar a essência de Uriel. A espada não. A espada que eu quero. Que é a melhor espada. É a espada de Caim. Ela não é fabricável. E ela tem aqui ó. A espada de Caim. Tá aqui ó. A espada de Caim. Então. Você usa muito o Rokuai. A relíquia não é fabricável. Tenta pegar ela. Vou nadar a espada aqui. Abro esses baús. Talvez venha a relíquia de espada. De diamante que você quer. É bem difícil. Vem relíquia de diamante nesses baús. Mas acaba que as vezes vem. Eu ganhei minha espada de Caim. Por exemplo. Nesse baú. Se não me engano. Não. Não lembro. É. Não lembro se foi nesse. Mas. Aí você olha. A relíquia que você quer. E abre esses baús aqui. E se não vem relíquia de diamante. Também vem muita relíquia. 15 relíquias. Que já ajuda aí. Para você. Talvez. Evoluir uma outra. Que é boa. Ou então. Propiamente. Fabricar uma relíquia de diamante. Para fabricar uma relíquia de diamante. Precisa de muitas relíquias. Mas já ajuda. Ok. E esses baús. Eles são. Mil moedas de guerra. E mil e oitocentas medalhas. E tem um povo me ligando. Ah. E é isso. Esses baús aí. Muita gente compra eles. Mas é para quem está precisando de relíquia. Que não tem relíquia boa. Para usar na defesa do PVP. Ou no ataque do PVP. Pelo menos para PVP. Não é o meu caso. Eu sou bom em relíquias. No PVP. Ok. Então eu acabo não comprando. Esses baús de relíquias. Só os de runas mesmo. Que é o que eu preciso no momento. E tem também. Os baús de relíquia de diamante. Só que eles não são separados. Em classes. Tipo esses aqui. Porque senão. Seria muito fácil. Né. Eles são separados. Em trios de classes. Então tem o baú aqui. Amuleto. Máscara e espada. Tem outro. Armadura. Essência. E bastão. E tem outro. Bandeira. Escudo. E armadilha. Beleza. Eu preciso de uma espada de caim. Então você vai no que tem espada. Mas não tem só chance de vir. Relíquia de diamante de espada. Pode vir relíquia de amuleto. De diamante. E pode vir relíquia máscara. De diamante. É certeza que vai vir uma relíquia de diamante. Mas pode ser máscara. Amuleto. Ou espada. Então vai depender da sua sorte. De qual vai vir. Esse aqui. Certeza que é de diamante. Mas pode ser armadura. Essência. Ou bastão. Então é bem. Bem da sua sorte. Também você comprar esses baús de diamante aqui. Você tem a certeza que vai ganhar uma relíquia de diamante. Mas como eu já postei um vídeo. Tem várias relíquias de diamante aí. Que são ruins. Inclusive se você não assistiu o vídeo. Das melhores relíquias do jogo. É um dos últimos vídeos do canal. Passa lá. Que tá bem legal. Então vai depender muito da sua sorte. Você pegar uma relíquia que é fabricável. Que você poderia ter de graça. Ou você pegar uma relíquia que é ruim. Tipo esse próprio amuleto de Aissu. Essa máscara de Baltazar. Que são horríveis. Então depende muito da sua sorte. Eu não gasto nesses baús de diamante. Porque eles são bem caros. 5 mil medalhas de guerra. E 2 mil moedas de guerra. Entre eles. E esse outro baú aqui. Que tem chance de vir de bronze. De prata. Ou de ouro. Ou de diamante. Eu prefiro gastar nesses aqui. Porque eles são mais baratos. Vem mais relíquias. E talvez dependendo da sua sorte. Vem relíquia de diamante. Aí você fica totalmente na vantagem. É mais barato. Vem mais relíquias. E ainda vem de diamante. Se você for sortudo. Esse aqui não. Só vem uma relíquia. E é muito caro. Então eu não recomendo gastar nesses baús aqui de diamante. E sim nesses aqui. Se você precisa de relíquia. Tá bom? Se você precisa. Agora se você precisa de runa. E sua equipe consegue ficar na lendário 4 pra cima. Gasta nesses baús aqui ó. O laranja. De preferência. Agora você precisa de runas. Mas sua equipe não sobe pra lendário 4. Se ainda tá iniciando. Se você usar já runa 7. Vai nesses aqui. Se você usa runa 5, 6. Também compense neles. Porque uma hora ou outra você vai começar a usar runa 7. Agora se você ainda não tem runas nível 4 pra cima. Provavelmente você tá precisando de lendários. Então. Nessa atualização. Vai no Xanara Burguard. Tenta fabricar ele. Ou então. Se você já tem o Xanara Burguard. Vai no Ingvar. Aí você já tem os dois. Espera a próxima atualização. Pra ver se vem monstros melhores. Ok? É. Mas o vídeo foi esse pessoal. Só pra dar dicas da loja de equipes. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo. Não esquece aí de se inscrever no canal. E se ficou alguma dúvida aí. Sobre essa atualização da loja de equipes. Comenta aí que eu vou estar respondendo. Obrigado por ter assistido. Valeu por quem deu a sugestão aí desse vídeo. É um vídeo bem legal. Que fazia tempo que eu não trazia né. De atualização da loja de equipes. Que eu sempre trazia. E tirava a dúvida de vocês. Mas já faz um tempinho que eu não trago. Então trouxe hoje aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Que suas dúvidas sejam jogadas pro lado agora né. Que vocês tenham entendido tudo. E é isso pessoal. Valeu. Tamo junto é nóis. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho